A gente vai abrir aqui esse maravilhoso console lindão, vamos abrir essas páginas, a gente já tirou, ó, esse Xbox eu comprei na loja, na GP MagScore, se você quiser comprar um Xbox igual esse, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, acessa lá, vale a pena, chegou antes do prazo, não deu problema nenhum, o cara já veio conversar comigo pra ver se eu tinha comprado mesmo, se não foi alguém que tinha pego o cartão da minha mãe, e pá, veio ó, veio deles aqui ó, aí cheio de coisa, tô cheio de proteção, um bagulho, eu tinha que aguentar, uma batida de um carro, só pode, e galera, a gente vai andar rápido porque eu tô com pouca memória no SD do celular, então, deixa eu ver, vamos virar ele aqui, nossa, ele é meu Kinect, uuuuh, que delícia, vamos tirar ele aqui, cuidado né, porque, eita, esse aqui é o tal, famosão Kinect, olha que lindo, olha, nossa, perfeito, olha, Kinect, foca nele aí, então, olha o toque, é isso, ó, esse é o Kinect do Xbox One, em mídia, digital, bom, vamos tirar essa outra parte aqui, o que que tem aqui, o que tem aqui, o que tem aqui, oh, velho, veio com fones, olha esse fone aqui, o fone do Xbox One, que é, nível de qualidade excepcional, excelente, e aqui, o que eu mais queria ver de todos, cadê, que é o DualShock, DualShock não, o DualShock é do Playstation, o joystick do Xbox One, cara, eu tava louco pra tocar isso, é a primeira vez que eu vou pegar no controle do Xbox One, vamos ver aqui, eu quero sentir a textura dessa belezinha aqui, nossa, caraca, mano, é bem anatômico, ó, nossa, mano, olha isso aqui, velho, você já jogou, né, no Xbox One? Já. Caraca, que delícia, galera, ó, completamente aprovado, hein, lindo, lindão o controle, hein, aqui vai as pilhas, dessa vez eu acho que ele já carrega no próprio controle, beleza, lindo, maravilhoso, tá aqui, ó, as pilhas, as pilhas aqui vem o, os manuals, mas não precisa levar muito manual, veio com cabo HDMI já, esse Xbox já veio com cabo HDMI, aqui tem um cabo de força, a fonte, a galera fala assim, ah, Xbox tem a fonte fora, que a Sony fez um negócio desse que ficou melhor, muito pelo contrário, galera, ficou bem pior, você imagina assim que essa fonte esquenta pra caralho, toda fonte de console, computador esquenta, agora você imagina se a fonte for dentro do console, o tanto que esquenta mais, não tô falando isso porque eu sou cachista, eu não sou cachista, gosto muito da Sony, se eu, eu vendi um rim pra comprar tudo isso, né, se eu fosse comprar o Xbox, o Playstation 4, eu ia ter que vender outro rim, então eu não ia viver, né, vamos deixar desse jeito mesmo pra tirar essa porra aqui, todo lindão, ó, perfeitamente perfeito, tirar uma ideia dessa aí, tá gravando de boi, aqui, ó, vamos tirar, ó, o Xbox One é meio grandão, meio pesadão, nossa, velho, que lindo, mano, que tipo esse bagulho ali, instala ali pra, nossa, caraca, moleque, que nem diz minha mãe, olha, que delícia, olha isso, olha que lindo, esse aqui é bonitão demais, hein, deixa eu tirar todos o tacho aqui, beleza, vamos ver a traseira dele aqui, vamos mostrar a traseira aqui do console, ó, aqui do TV, aqui do HDMI, tira o dedo, pô, aqui é a entrada do Kinect, de novo com a faca da sorte, com a tesoura, que é um pouco melhor, né, esse headset aqui é de ótima qualidade, vamos ver aqui, ó, headset, não é dos melhores, né, o meu Razer deve ser melhor do que esse daqui, mas é um headset de boa qualidade, você coloca ele no controle, pá, uma delícia, o Kinect, que eu já mostrei, o Igor filmou, e aqui tem a fonte do Xbox One, então galera, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos instalar ele lá na minha televisão, e já a gente volta. Bom galera, então o Xbox One já está instalado aqui, pra vocês verem ele funcionando perfeitamente, eu já instalei algumas coisas aqui, então galera, estamos aqui com o Game Forza Horizon 2, a versão demo, que é a desgraçada da loja de Nova Era Games, não deu os jogos pra mim, eu fiz toda a minha parte lá, gravei trinta, 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 vídeos pra aqueles desgraçados lá, e eles não me deram o jogo, falou que eu fiz pirofagia, mas deixa, a vida é justa, eles vão tomar no cu também, Xbox One! Então é isso galera, o jogo está começando aqui, me mostrando pra vocês, recomendo fortemente a GFMStore, não recomenda Nova Era Games, que a Nova Era Games é uma bosta, não comprem naquela loja, porque vocês vão se foder, agora me fudir! Aviso, me foi prometido dois jogos de Xbox One, eu recebi porra nenhuma, se você comprar uma Nova Era Games, vocês vão se foder, agora me fudir! No final do vídeo aqui, ali no... Não está pegando! Está pegando sim, então ali que está passando, é... A intro do Game Forza Horizon 2... Quer ver? Olha só! Olha o Horizon 2, um sucesso total! Tá, mas o negócio é o seguinte, ó, meu nome é Calete, eu estou aqui agora para ajudar a fazer os vídeos e... e ajudar na produção aí, desse negócio legal aqui atrás... Essa bosta! E é isso aí gente, a gente vai estar produzindo mais vídeos, e... vídeos com mais conteúdos e mais coisas... zoadas, né, eu acho! Isso, eu ia falar assim, já pode falar baixo agora! É, e... o vídeo está passando lá no fundo, e a gente está conversando aqui, e... e eu não sei mais o que eu falo! Então é isso pessoal, espero que vocês gostem! O se você gostar! Ah, e...